Arrume suas malas que a partir de hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir a sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar, tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar, tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as malas que a partir de hoje eu vou tirar você de ver daqui Pode vestir a sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar, tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar, tirar você do cabaré E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar, tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar, tirar você do cabaré E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você, gatinha O banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e a novinha Tô aqui Sancorrosa e com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações pedidas Para mim Eu não te quero mais Tô aqui Sancorrosa e com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações pedidas Para mim Eu não te quero mais Joga no que eu, seu menino E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você, gatinha No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e a novinha Tô aqui Sancorrosa e com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações pedidas Para mim Eu não te quero mais Tô aqui Sancorrosa e com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações pedidas Para mim Eu não te quero mais Bota no vizeiro Meu parceiro em teclas Um rato da produção Gravando tudo ao vivo Seu menino Seu rock Crição amizadinha Sucesso meu Seu menino Tem mais sucesso A novinha chegou chapada doida Pra fazer brincheira Pular no cima de mim Fazendo aquela sapadeira Eu perguntei novinha O que você vai querer A novinha chegou chapada doida Pra fazer brincheira Pular no cima de mim Fazendo aquela sapadeira Eu perguntei novinha O que você vai querer Perguntei novinha O que você vai querer Eu quero bota dança Deu a noite inteira Que eu toco na minha Na banha Eu gosto de passar pra mim Eu quero bota dança Deu a noite inteira Que eu toco na minha Na banha Eu gosto de passar pra mim E foi tapar na rama Meu botadão Fui tapar na rama Foi 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 botadão Fui sacadinha Na xereca Com pressão A novinha chegou chapada doida pra fazer bicheira Pular em cima de mim fazendo aquela safadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Eu perguntei novinha o que você vai querer A novinha chegou chapada doida pra fazer bicheira Pular em cima de mim fazendo aquela safadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Eu perguntei novinha o que você vai querer Eu quero bota dança, jantão a noite inteira É pra pra minha mamãe, eu gosto de ser pra mim Eu quero bota dança, jantão a noite inteira É pra pra minha mamãe, eu gosto de ser pra mim Foi tapar na raba, foi botadão Tô socadinha na xereca com pressão Foi tapar na raba, foi botadão Foi socadinha na xereca com pressão Tapa na raba, foi botadão Tô socadinha na xereca com pressão Foi tapar na raba, foi botadão Foi socadinha na xereca com pressão Um azel na produção Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Pois ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada no teu rebola E amorzinho salvado Eu já de cama amendado Brota na minha casa, eu vou te dar um... Toma, toma, mapo, mapo Dentro do meu quarto Se é um raqueção, eu pisar de um rebolo Se liga, dedo Dentro do meu quarto Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor E ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada no teu rebola E amorzinho salvado Eu já de cama amendado Brota na minha casa, eu vou te dar um... Toma, toma, mapo, mapo Dentro do meu quarto Se liga, dedo Toma, toma, mapo, mapo Toma, toma, mapo Brota na minha casa, eu vou te dar um... Toma, toma, mapo, mapo Alôzão, todos a galerinha que eu já disse, será que eu moro aqui Dentro do meu quarto Vem, paqueiros tão acusadinha Me liga, dedo Dentro do meu quarto Joga pra cabeça, seu menino O mais velho, a produção O mais velho, a produção Esse tempo de correr atrás ainda passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhado alinhou Estou me amando mais, sem a volta por cima Agora eu sou o grande amor de minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando veio essa boquinha Outra boquinha Me liga Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando veio essa boquinha Outra boquinha Me liga Joga no fizer Seu menino Não dá por fulano Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui dentro do amanhã tá lindo Estou me amando mais, dei a roda por cima Agora eu sou o amor de minha vida Você se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa burrinha, se curta a boquinha Já se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa burrinha, se curta a boquinha Já se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vê essa burrinha, se curta a boquinha Já se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vaga, cura ou variná Tidicanizacionada, recusada Serra, rua, e eu entrada Naquela cara, na sala, cara Não é real, hoje a gente larga O que é larga não passa, noite acordada Na cama filada, a noite é varal Esperando pra espregar a rava O que é larga não passa, noite acordada Na cama filada, a noite é varal Esperando pra espregar a rava O nome não tem genanima e tapa Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata Machuca, machuca, machuca e beber Chama assim ó Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata, barata E abra a porta, coração Chama, miserone A pressão, a vida ali chegou Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o ódio dela no rolê Fui abrir o ódio dela no rolê Hoje tu não vai, não vai dar Tive bem, faça, nada Revisada Você é a rua Eu e cada Naquela cara Na sala, nada Não é verdade Hoje a gente larga Quando é larga não passa, noite acordada Na cama filada Na noite que é barata Esperando pra se pegar a rava Na cama que passa, noite acordada Na cama filada Na noite que é barata Esperando pra se pegar a rava Não dorme não, que eu bicho é tudo Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata Machuca, machuca, machuca e beber Chama assim, ó Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata Jogando o pisando, seu menino Tapa, 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 barata, barata Falou só meu parceiro Israel Meu parceiro velho Meu parceiro Robson Assim, ó Ele já viu esse roxinho em seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu sol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que está faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite eu sei Ele já viu esse roxinho em seu peito E toda noite você só me fez tão sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu sol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele, mas você não ama E o que está faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, safado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite eu sei Ele não tem Se é o raqueiro, se é uma beijadinha Falando que é amor Mas fala que é Já vamos beijando no raqueiro Você é só no ovo Parceiro Henrique Teclas gravando tudo ao vivo É incêndio Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um salbrás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Se marco sete horas já salva de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Leticia 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 Pra onde você vai com aquele mototaxista? Leticia, Leticia Uma saiu do bar com você ou uma polícia Leticia Leticia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Leticia, Leticia Tá saindo do bar com você ou uma polícia O povo se foi me iludir, falar que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei um sombraço pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, me marco sete horas e a salva de ontem Pensa que eu não vi você passar, da moto amarela, da tua anjo, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele monotaxista? Letícia, Letícia, tô saindo do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele monotaxista? Letícia, Letícia, tô saindo do bar com você ou com a polícia? Letícia, vou ao final Fui só, galera do Cutil, Tó Rua, projeto amizadinha O meu parceiro Júlio, meu parceiro Júlio... É moral, né? O meu parceiro Henrique Tejas grava o tudo ao vivo Bota pra arrombar nessa porra A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amantes Perguntam onde estou, com quem eu saí, mas nosso compromisso é miserificante É muito casal, filhinho, que se ama, e muito solteiro, apaixonado A mim tá perfeito, o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal, filhinho, que se ama, e muito solteiro, apaixonado A mim tá perfeito, o nosso jeito de amar, o romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amantes Perguntam onde estou, com quem eu saí, mas nosso compromisso é misericante É muito casal, filhinho, que se ama, e muito solteiro, apaixonado A mim tá perfeito, o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal, filhinho, que se ama, e muito solteiro, apaixonado A mim tá perfeito, o nosso jeito de amar, o romance desapegado Eita, vós lá, o romance desapegado Lá, o meu parceiro é de Carlos da Percursa Meu parceiro Júlio, meu parceiro Manoel Diferenciado da pisadinha Tá junto e me segurado Exatamente Ai, gostoso Você quer pisar, então toma papai Salva que esse é uma pisadinha ao vivo Fazerinho, décadas e gravações, gravando ao vivo Tava no baile da Colômbia, encontrei novinha Lá depois de vara bebedeira Teve logo tchacachá e arrastei ela pra casa Ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no vidro dela e beijei o seu pescoço Ela falou assim, ó Seu gostoso, gostoso Seu gostoso, gostoso Me escuta você de prato na minha cama Chama no piseiro do vaqueiro, senhorinho Olá, 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 olá Alô, meu parceiro Geraldo Filho, meu parceiro Zé da Pizadinha Lá em Milagres, será? Não, 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 não Tava no baile da Colômbia, encontrei a novinha Lá depois de vara vermelha, teve lá o chá-chá E arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui logo no rito dela e fejei o seu pescoço Fui logo no rito dela e fejei o seu pescoço Falou assim, ó Seu gostoso, gostoso, seu gostoso, gostoso Gostoso de quadro na minha cama, deitando boda Tinha buçado, botando tudo na tachachada Falou meu parceiro Filho do Barilão Fui logo no rito dela e fejei o seu pescoço Fui logo no rito dela e fejei o seu pescoço Fui logo no rito dela e fejei o seu pescoço Fui logo no rito dela e fejei o seu pescoço E aí, ó, o meu parceiro Léo Mangueira Mox Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não Oh sim, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não também Acordei ver boceco, gosto de cana na boca Um monte de rapariga dormindo tudo sem roupa E no meu celular a mensagem é constante Agora quem foi ver o que eu aprontei Ontem mandei uma foto pra eles, fiz algum rumo de triste Inventei de fumar uma carteira de uma vez Pegar mudinha de jeito, num instante ela falou Se no setor for diferente, imagina o sabador Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se ontem me fizer, olha que hoje vai ter de novo Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se no setor for diferente, imagina o sabador Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se ontem me fizer, hoje vai ter de novo Sabador, sabador, eu acordei foi doido Se ontem me fizer, olha que hoje vai ter de novo Chamando a pisada, meu parceiro Henrique Teclas Alôzão, meu parceiro Nilton do Paulo Preto Varedão de qualidade Serra Baixa Funda, meu jardim Ceará Volta pra arrombar nessa porra Eu tô de longe olhando o que ela vai ter de novo Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Fico de longe olhando o que ela faz com a raba Alôzão, meus irmãos, Sandra, Andresa, Marquinhos, Estenildo e Jamile Alôzão, meu parceiro Batata Maltrata, maltrata, mas não mata Você tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eita, piseiro Eu tô de longe olhando o que ela vai ter de novo Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá concentrado, fica concentrado Você quer sentar concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no baileiro, com cobre na mão E ela tá longe, chamar a atenção Eu tô no baileiro, com cobre na mão... Sulzão meu parceiro Raul! Lá na Maixa Fonda aí no Jardim Ceará. Parceiro Josuel, meu parceiro Raí, a gente me inspirou Alusão, minha madrina, meu padrinho, quem soube? Eita porra! Tô legal e a geral, tô de boa aqui, astral, amizadeira, suingada, tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E é um som que contagia, é um som do paredão Tô legal e a geral, tô de boa aqui, astral, amizadeira, suingada, tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E é um som que contagia, é um som do paredão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tô no whisky de motão, só não pode ficar bem, quebra não cai no chão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tô no whisky de motão, só não pode ficar bem, quebra não cai no chão Tô legal e a geral, amizadeira, suingada, tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E é um som que contagia, é um som do paredão Tô legal e a geral, tô de boa aqui, astral, amizadeira, suingada, tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E é um som do paredão Tô legal e a geral, tô de boa aqui, astral, amizadeira, suingada, tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E é um som que contagia, é um som do paredão Tô legal e a geral, de boa aqui, astral, amizadeira, suingada, tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E é um som que contagia, é um som do paredão Tô no meio da galera, a mulherada me espera Tô no whisky de motão, só não pode ficar bem, quebra não cai no chão Passei de tecas, na fé Alô meu parceiro, Alô meu parceiro Alô meu parceiro, Alô meu parceiro Alô meu parceiro, José Rota, junto do paredão Pisa a minha suingada, tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão E é um som que contagia, é um som do paredão Alô meu parceiro, Alô meu parceiro O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Mas já na roça é assim Segura a minha mão que você entra pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra roda ler A roda que eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai morrar De ladinho que eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai morrar Chamega Piseiro, seu menino O nosso som é massa e você vai gostar Se cê tá rolando e não pode parar Mas já na roça é assim Segura a minha mão que você dança pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra roda ler Só roda que eu e você Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai morrar Dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai morrar Joga pra sua mesa Nego doido Joga que é só uma pisadinha horrível No passinho E teclas e gravações Gravando tudo ao vivo Vem de ladinho E o piseiro Closão pra o passeiro Técio Joga no piseiro Seu menino O razão é na proibição Alôzão a todas as galerinhas Mas tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Exatamente Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o Acas Tomar conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o Acas Tomar conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Eu te peço Então volta 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 Mas tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o Acas Tomar conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o Acas Tomar conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta 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 Te peço, então volta Te peço, então volta Eita, porrazão Volta pra roubar nessa porra Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, eu tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai rodar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É a tal da rapariga Eita, porrazão Alôzão, meu parceiro Batata Meu parceiro Nino As moral do meu Jardim Ceará Tamo junto com o Cigarão Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, eu tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Vou estar com outro homem Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Espera que ela vai rodar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer É a tal da rapariga É o raque de Samuel É o pizarre de ao vivo, seu menino É pra trocar a história de dois Alôzão, meu parceiro Júlio do Paridão Isso é moral, é É a tal da rapariga Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E nem semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquinho e pio dental passando Ponto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Vem de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A chapanque branca é o cabeça branca Ponto na sua novinha na hora da céu Ponto na sua rede social Ponto na sua rede social O dono da lancha é o cabeça branca A chapanque branca é o cabeça branca Ponto na sua rede social Ponto na sua rede social Ponto na sua novinha na hora da céu Ponto na sua novinha na hora da céu Ponto na sua novinha na hora da céu Tudo faz, amigo, coroa, nunca parece O mais velho é o outro som Ei, tchau, pizinho Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola no cundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola no cundão Sai daí, novinha, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta em mim Eu tô dançando sim, tô rebolando sim E aí me abre a lei, a melodi Eu não vou parar Eu tenho uma missão, não vou ouvir Me dá, no sangue do meu irmão Eu não vou parar Eu tenho uma missão, não vou ouvir Eu tô dançando sim Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebolando o pudão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avisei de longe, ela rebolando o pudão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta em mim Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Eu tenho uma missão, tô rebolando sim Eu não vou parar Eu tenho uma missão, não vou ouvir Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Eu tô dançando sim Eu não vou parar Eu tenho uma missão, não vou ouvir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo que hoje o pai da morte Hoje tem maquiagem, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom Bota o goro no chão e o vaqueiro quando é bom Bota o goro no chão e queimar o caos é um bom Vacilão e o vaqueiro quando é bom Bota o goro no chão e queimar o caos é um bom Vacilão e o vaqueiro quando é bom Bota o goro no chão e queimar o caos é um bom Vacilão e o vaquei são oigtajão e um gorcão Rinpoleo, bota o goro no chão e queimar o caos é um bom Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem maquiagem, eu quero ser campeão e o vaqueiro quando é bom Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebó, selei o melhor cavalo que hoje o que tá fora Hoje tem maquiagem, eu quero ser campeão, vaqueiro quando é bom Bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom Bota o bolo no chão, e queimar o calo E o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e queimar o calo Bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no chão, e o vaqueiro quando é bom, bota o bolo no ch Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem enxergar Me leva aonde você for Tarei muito sol sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo e não vou negar Que outra pessoa eu não servirá Tem que ser você, sei por que, sei pra que Tem que ser você, sei necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem enxergar Me leva aonde você for Tarei muito sol sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo e não vou negar Que outra pessoa eu não servirá Tem que ser você, sei por que, sei pra que Tem que ser você, sei necessário entender Que hoje eu te amo e não vou negar Que outra pessoa eu não servirá Tem que ser você, sei por que, sei pra que Tem que ser você, sei necessário entender Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, eu quero dizer Que a amor te te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Hoje eu tô andrei te esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim Até chego a imaginar, se eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu, só que eu não sei mais esse vai ser Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração, me diz agora o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não, que se sou seu amigo não dá mais Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer, e que amor de te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder, um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim Até chego a imaginar, se eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu, só que eu não sei mais esse vai ser Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração, me diz agora o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não, que se sou seu amigo não dá mais Vem mulher de amor com aquele seu maior pisadinho ao vivo Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu Final com, final com, final com Puxando o cu Doisinho, Ramiro Puxando o cu, me dá o cu Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que é deitado com você Puxando o cu, me dá o cu 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 Puxando o cu Puxando o cu, me dá o cu Puxando o cu Puxando o cu, me dá o cu Puxando o cu, me dá o cu Puxando o cu Puxando o cu Puxando o cu Puxando o cu, me dá o cu Puxando 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 o cu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.